Olá minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo das Suculentas e Cactos e hoje o vídeo que eu vim trazer aí para vocês é um vídeo de atualização aí do nosso catálogo de Cactos Pot 7 2022 esse vídeo aqui é a parte 4 dessa atualização desses Cactos, logo depois da vinheta Vamos lá pessoal, sem mais delongas, primeiro o que vocês estão vendo aí na sua tela esse daí é uma mamilaria mamilares, você vai encontrar ela no nosso catálogo no código C38 pessoal, para quem desejar fazer pedido pode fazer através desses códigos ou escolher diretamente lá no nosso catálogo próxima que vocês vão ver aí vai ser a código C39 essa daí é uma mamilaria parquissone, olha só que linda gente, os espinhos dessa mamilaria eu acho simplesmente magnífico, ela começa com um espinho bem branco e depois nas pontas eles ficam um espinho rubro olha só, coloque aí nos comentários se você concorda comigo que é linda essa mamilaria próxima que vocês vão ver aí é uma mamilaria leptacanta rubra o código dela é o C40 rubra por que pessoal? esses espinhos dela aqui tem a variedade leptacanta normal que o espinho é amarelo e essa aqui o espinho dela é rubra e vocês podem verificar aí no vídeo essa daí então mamilaria leptacanta rubra C40 a próxima que vocês vão ver aqui pessoal essa daqui é uma mamilaria ascensionaris nonlis dulces ela vira uma colônia pra quem gosta daquele cacto que se prolifera bastante que não fica muito grande em tamanho esse daí é uma ótima opção pessoal porque ela prolifera bastante ela vai dando seus filhotes ao redor dela essa daí pessoal, essa ascensionaris nonlis dulces anteriormente a nomenclatura dela era mendes dulces só que agora houve uma alteração aí o código dela é o C41 o próximo que vocês vão ver aí é o código C42 esse daí é uma mamilaria alamenses olha só pessoal que legal esses espinhos dela aqui na ponta ela tem um espinho viradinho que parece um anzol não sei se vocês conseguem ver direito aí no vídeo esse espinho gente, quando você chega perto se você encostar alguma roupa ela gruda com uma beleza na sua roupa mas a floração dela gente é linda ela tem uma floração rosa, dá bastante flores e é uma flor grande o próximo que vocês vão ver aí é o código C43 esse é uma mamilaria albilanato ou mamilaria como você preferir essa daí é um cacto como conhecido muito por um cacto bola porque ele não é um cacto que ele cresce pra cima mas ele fica mais redondinho como vocês estão vendo aí no vídeo o próximo que vocês vão ver aí é o código C44 essa aqui é uma mamilaria albilanato variedade oxacanta é uma variação do albilanato que vocês viram antes a diferença é que ela tem esses espinhos mais compridos porque o albilanato o espinho dele é bem curtinho eu acho lindo assim esses cactos que tem esse espinho que se diferenciam do resto do cacto esse aí o código dela é o C44 o próximo que vocês vão ver aí é o código C45 esse é uma mamilaria amajacenses o que eu mais gosto dessa mamilaria deixa eu até pegar ela pra vocês verem é esses espelhinhos que dá no meio dela ali e é onde sai a floração dela gente eu acho ela super linda até um tempo atrás foi postada uma foto no Instagram dessa mamilaria e chamou muito a atenção do pessoal essa daí então é o C45 mamilaria amajacenses o próximo que vocês vão ver aí é uma mamilaria aposolensis variedade saltenses ela também se destaca aí pelos seus espinhos que começam perto do corpo do cacto amarelo e depois ficam rubros eu acho ela muito linda também é um cacto de médio porte não é um cacto que cresce muito também pois as mamilárias pessoal elas são conhecidas por dar muita flor e se proliferarem bastante então é uma das características dessa espécie das mamilárias a próxima que vocês vão ver aí é o código C47 essa daí é uma mamilaria áurea também tem uns espinhos que se destacam bastante o espinho dela é um espinho bem duro assim ele não se mexe facilmente é um cacto que você tem que ter um cuidado aí para não chegar e tacar a mão nele porque ele espeta então o código C47 mamilaria áurea também é uma flor super linda próxima que vocês vão ver aí é uma mamilaria baquemberge essa daí ela tem a flor rosa se destaca também pelos espinhos dela que os espinhos dela são um pouco rubros deixa eu erguer um pouquinho mais aqui para vocês poderem ver direito o desenho dos espinhos dela também é muito bonito mas o que se destaca mesmo nessa mamilaria baquemberge é a floração dela rosada próxima que vocês vão ver aí é outra variação do baquemberge que vocês viram antes porém esse é o baquemberge de variedade albiflora por que albiflora pessoal? porque a flor desse daí é branca ou seja, alba, pálida como se poderia dizer também se destaca bastante nos espinhos a diferença dele também que os espinhos na ponta são curvos e a floração é rosa essa daí que vocês estão vendo então é o código C49 próxima que vocês vão ver aqui é o código C50 essa é uma mamilaria baume muitos vão achar que ela é muito parecida com ascensionares nonlis dulces porém ela tem um pouco de diferença que os espinhos dela são mais quantidade aqui vocês podem ver que ela tem mais quantidade de espinhos já a nonlis dulce ela tem menos espinho essa perdi o nome dela aqui mamilaria baume me deu branco essa mamilaria baume ela também prolifera bastante vai saindo seus filhotes na lateral aqui e ela não cresce muito para cima então para quem gosta de cactos mais assim essa daí ela é muito legal próxima que vem chegando aí para vocês é uma das variações da mamilaria boca sana essa daí é o código C51 vocês podem perceber que ela tem a penuginzinha branca porém é pouquinho e o que se destaca é esses espinhos rubros dela aqui também virado no formato de anzol ela também dá bastante flor pessoal a flor dela a coloração é uma flor rosadinha bem clarinha e é conhecida aí como dá muitas flores essa daí que vocês estão vendo o código C51 a próxima aqui é outra variação da boca sana porém essa é uma mamilaria boca sana variedade esplêndes que está até com floração aí para vocês verem olha só que linda essa é uma das diferenças aí da outra seguinte que vocês viram que a floração dela é begezinha meio rosadinha bem clarinha e a quantidade dessa penugem aqui ó desses espinhos branquinhos é maior do que na boca sana que vocês viram deixa eu até colocar ela aqui do lado para vocês verem essa daqui é a boca sana e essa é a boca sana esplêndes dá para ver aí bem a diferença das duas que elas são bem diferentes né pessoal esse era o vídeo aí de hoje a atualização da quarta parte dos cactos do nosso catálogo 2022 espero que vocês tenham gostado de conferir mais essa parte todos esses cactos que foram mostrados aqui eles estão no pote 7 e todos eles são da variedade mamilárias que são uma variedade que se proliferam bastante formam bastantes colônias e são conhecidos como dar muitas flores aí que vocês podem ver nessa mamilária boca sana esplêndes aí como a gente sempre diz pessoal sejam sempre muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal universo das suculentas e cactos até o próximo vídeo tchau 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 tchau